Oi gente, tudo bem? Eu gostei tanto do resultado do fulano de maracujá, que hoje eu resolvi fazer o de morango. Quem não assistiu aí o de maracujá? Clica aqui em cima que vocês vão ser direcionados para o vídeo. Lá naquele vídeo, eu comento que se ficasse bom, eu ia tentar fazer o de morango. Ai, morango é uma delícia, né? Vamos ver se vai ficar bom? Bora comigo conferir? Vamos lá, vamos ver o que a gente precisa para fazer o fulano de morango. E é super rápido, o que eu gosto dessa sobremesa é porque ela é rápida, ela é fácil de fazer e ela é econômica. Eu tenho feito só meia receita, porque meus filhos não são muito de doce e aí sobra tudo para mim, então eu faço só meia receita. Mas se vêm em visita, vem alguma amiga minha aí, com certeza eu tenho uma sobremesa bem gostosa para oferecer. Bora lá, chega de papo, vamos lá, vamos lá conferir, vamos fazer. Vou deixar vocês... Ah, olha aqui, vou mostrar o que precisa. Eu comprei uma bandejinha de morango, tá? Para enfeitar e posso usar alguns no liquidificador. vou precisar de uma caixinha ou uma latinha de leite condensado, pode ser qualquer marca. Eu tô usando o suco da capo, eu tô usando o suco da capo, porque ele tem 200 ml, então 200 ml com cerca de 300 e um pouco semelho disso aqui, dá mais ou menos meio litro e um envelope da gelatina sem sabor em color, né? Porque o que é que diz assim, ó, o conteúdo deste envelope é suficiente para meio litro de líquido. Então, vambora lá, vambora fazer. Vou começar lavando os moranguinhos, tá? Umedeça a gelatina em pó. Em 5 colheres de sopa de água fria, misture bem e dissolva em fogo baixo. Leve ao micro-ondas por aproximadamente 15 segundos. Não deixe ferver para não perder a capacidade de gelificação. Utilize na receita de sua preferência. Então, bora lá. Fiquei um pouco de água fria, misture bem e dissolva em fogo alto. A gente tem que poder o lente condensado, vamos colocar o capo, não mexer que chega, nossa, tá bem, quase encolou, então, como ficaram muitos, eu vou colocar esses mais verdinhos ao pó, agora aqui dentro, agora é só despejar aqui na forma, e vou levar na geladeira para endurecer, acabei deixando sete para enfeitar, porque ficou muito fraca a cor, ok, vamos ver o resultado agora, pessoal, tá pronto, eu vou desenformar e vou enfeitar, depois eu mostro para vocês, tá pronto, desenformar e enfeitar, e provar, e provar, né, tá pronto, tá aqui, agora vamos provar, o xerri também quer, você quer xerri, você quer xerri, quer, você vai querer também, xerri voltou da tosa, e vamos provar, vamos lá, vamos provar, ó, vamos provar, se fica bom, vamos provar, ó, vamos provar tá aqui gente, tá aqui, delícia agora vamos pra vamos para o que realmente interessa se tá bom mmm 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 o bom é que o leite condensado não deixa ficar tão ácido, dá uma boa cortada na acidez e que tal se a gente fizer flan de abacaxi eu adoro abacaxi, é uma das frutas favoritas então aguarde que ano que vem faremos flan de abacaxi esse é o flan de morão aprovado também obrigado por assistir e até o próximo vídeo e até a próxima receita tchau mmm 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 mmm